Oi, amigos e meias, aqui é o Guerreiro E estamos aqui Sai, Angel, sai daqui! Olha que bonitinho, é o amor da minha vida Bom, gente, estou aqui com o Luiz Lumes E hoje a gente vai testar a falsidade dos nossos amigos Se ele partiu no meu canal, ele vai testar que a gente não testou Então a gente testou algumas pessoas lá no canal da Laís Então quando você terminar de ver esse vídeo, já corre lá ver Agora a gente vai testar aqui outras pessoas da Conect Para ver se elas vão falar o amor de mim Então a Laís, ela vai inventar uma história Tudo que a gente fala aqui é inventado, tá, gente? A gente está até extrapolando, falando umas coisas que não aconteceu Eu vou incorporar a atriz de novo Fui muito bem na primeira vez Ela foi, gente E aí é isso Então se inscreve no canal, você precisa fazer e... Sim, gente, bora lá para o vídeo A siga a gente nas nossas sete e sete aqui na tela E bora lá testar a falsidade Vamos ver como é que está a dele, olha esse povo Gente, estamos ligando para o Júlio mesmo Estou com medo, gente Oi, Laís Oi Tá onde? Não, não, então esquece O que que era? Era uma coisa importante, mas esquece Não, agora fala, felicidade Então, eu estou pensando, tipo... É rapidinho, mas é muito sério Porque eu preciso muito saber Eu já liguei para pegar o pessoal para saber Você sabe, tipo, a Bia foi na terceira eleição da Conect, né? Sim Então, é tipo, ela foi, mas ninguém convidou ela Só apareceu lá Você lembra, né? Ah... Eu não sei o que eu faço Porque, tipo, ela acha que ela já é da Conect e tudo mais E ela está achando que ela vai continuar ainda na Conect Ixi, não sei Ah, eu acho a minha parceira pra caralho Não sei, não sei Não, sim, eu também acho Só que, tipo, é que ultimamente ela está fazendo umas coisas nada a ver O quê? Ah, sei lá, mano Ela ficou, tipo, falando de umas... É porque, assim, tinha umas coisas minhas, assim Que ela sabe que ela acabou contando para um monte de gente Não, ela saiu espalhando para todo mundo Chegou para mim até a gravação Mas, então, vai de ti, tipo, não sei Eu não tenho como opinar Mas você acha que ela foi bem na... Não, sim, tipo, eu gosto muito da Bia Só que você acha que, tipo, ela foi bem na terceira eleição, assim? Ah, eu gostei da presença dela lá Deixou uma mais alegre Ah, não sei Então não tira ela, você acha? Eu acho que deixa Atende Minha senhora, eu te amo Você é tão fofo Tá, agora manda tchau para o YouTube Tchau, câmera Gente, ele me defendeu, vocês viram? Fofo Eu sou super fofo Ai, ele foi tão fofo Ele foi o mais fofo até agora Ele gosta muito de ti, gosto muito dela, então eu não sei Ela trouxe uma felicidade para a Conacti3 Ai, Júlio, né? Estou muito fofo, sério, gente A gente vai ligar para a Sofia Vamos ver o que ela vai falar Oi, amiga 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 Eu acho que é bem, tá ligado? Porque, tipo, não faz as coisas na pressa, tá ligado? Ela é uma pessoa muito legal, tipo, ela anima muito, tipo, a Conacti, tudo, a vibe da Conacti, então, tipo, bem, tá ligado? Eu acho que ela é uma pessoa muito legal, muito vibe, assim, muito astral, então, sei lá, pensa bem, tá ligado? Ai, alguma coisa me fala Ai, que bonitinha Mas é porque, tipo, sei lá, ela falou mal umas coisas de mim, falou mal do seu namoro, falou mal de um monte de coisa Sério? Meu Deus Meu Deus, mas, tipo, é bem, tá ligado? Sei lá Ai, porque eu gosto muito dela, você viu que eu sou muito próxima dela, né? É, então eu beijo vocês todo dia em outras casas Mas a gente descobriu essas coisas e eu desanimei, porque, tipo, eu confio muito nela e eu fiquei com medo Ai, pois é, ruim, né? Quando a gente descobre coisas assim, mas, sei lá, tipo, conversa com ela, tá ligado? Porque às vezes pode ser, sei lá, mal entendido ou alguma coisa assim, não sei Se você for lá, me dá paz Uma paz Ah, não sei, amiga, mas e agora? O que eu faço? Será que ela já beijou um monte de gente que eu queria? Ai, eu não sei, né? Se nem tu sabe, como que ela não sabe? Imagina, ela beijou, tipo, todos... Não, não todos, tipo, mas uns meninos que eu já falei sobre É porque tem uns meninos, assim, que conversam que são próximos dela Ah, mas foi a história com ela, tá ligado? Tipo, tudo base da conversa, né? E nessas vezes ela tava em rolê com ele, com um deles É o quê? Ela tava, tipo, ela saiu junto com um deles, tipo, num rolê lá Postou até stories no Dix-A Ah, conversa com ela, tá ligado? Tipo, ver e pá, mas, tipo, não vou fazer isso Não sei, tipo, conversar com ela, tá ligado? Ah, então eu acho que eu vou fazer isso, ó Ai, que coisa, irmão, desanimei agora Ai, foda, né? Quando a gente fala coisa assim, mas... Vem com ela, que pode ser... Ah, mas ela até animou bastante, tipo, ela é bem animada, eu gosto Mas é, sei lá, eu tô com medo Ah, não fica assim, cara, sei lá, mas, tipo, você soube essas coisas, tipo, por ela ou por outras pessoas? Por outras pessoas E aí eu perguntei pra ela e ela se sentia desentendida Putz, sai... Nossa... Procura Tá, mas... Nossa, complicado Mas fala de novo, tá ligado? Joga real Fala que os outros te falaram e fala com ela É trollagem Mano Sofia, por longe, você acha que eu falaria mal dela aí? Sério, não fala mal de ninguém, só na paz A gente tava entendendo, mano, vocês tão sempre juntos Ai, mas foi muito fofa, sério, foi uma das melhores também Foi muito ruim, é Ah, não, né? Vai escolher com ela Eu queria chegar aqui, gente, uma falsa, entendeu? Pode tirar de três, pode tirar de tudo Ela anima a vibe da Connect, gente, sério, socorro, muito fofa Não, gente, mas todo mundo junto é mó? É mó... Todo mundo viciado em dragão Não, mas é culpa aqui, vou dar uma foto pra vocês também Manda Nossa, eu tô louca, tô até cagada Caralho, tá linda Aham Você não quer ficar cagada Quem sabe aqui é o Alainz e a Sofia, a gente é um trisão? Ah, vai, é mesmo? Mas é isso, gente Manda um beijo Manda um beijo aí, se eu sou... Um beijo, gente Deboleine, se fala, amiga Fala, até agora Beijos Gente, tudo que a gente fala aqui, só pra deixar claro que é mentira, tá? Óbvio, pelo amor de Deus Tipo, não tem nada... Tipo, literalmente, nada disso é real, tá? Tipo, o que a gente tá falando, tipo, nada Ela é real, a gente se ama mesmo Gente, que nem fã clubes Bi... 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 Bele... Escreve... Toda comum... Todo mundo falou bem de mim Deixou Já acabou? Vídeo é esse? Então se vocês querem mais isso com o resto da pessoal da Konect Deixa o like Se vocês querem parte 3 desse vídeo Escreve Comenta e compartilha com seus amigos E é isso, gente Testamos a falsidade do povo, né? E todo mundo passou Ninguém foi falso nesse vídeo Nesse vídeo ninguém foi falso E é isso, gente Eu não fiz nenhum Então vai, essa hora 2, 3 e E é isso, gente Com certeza esse deve ser, tipo O meme que o nosso editor mais usa É mesmo? É esse Certeza Festa salva ali no principal, no recente Certamente que sim Mas é isso, gente Beijos Tchau Uepa Faz um dragão, tchau